Em 2019, um casal foi acusado por negligência por ter se mudado pro Canadá e deixado a filha de 11 anos pra trás. Eles diziam que ela tinha uma forma de nanismo e na verdade era adulta, com 22 anos, e tinha tentado matá-los. Parece familiar pra vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Hoje eu tô super arrumada porque eu tenho um evento pra ir em tipo 20 minutos. Não, mentira, é mais, né? Porque eu vou demorar mais tempo pra gravar esse vídeo. Mas enfim, estou aqui envolvida nessa história pra contar pra vocês antes de sair pro evento. Então assim, ajudem aí, engajando no vídeo, curtindo, que é isso, gente. Tamo junto sempre. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história. Hoje a gente vai falar de um caso muito polêmico, que inclusive aconteceu um ano depois de a Orphan sair no cinema. Em 2008, uma garota chamada Natalia Grace chegou nos Estados Unidos vindo da Ucrânia. Ela tinha vindo de um programa de adoção. E acreditam que antes dela chegar nos Estados Unidos, quando ela ainda tava na Ucrânia, ela tava em uma casa de adoção com várias outras crianças e pessoas que cuidavam delas. Tipo um orfanato mesmo. E aí ela foi adotada uma primeira vez por um casal, que depois de algum tempo decidiu que ela não batia muito com a família. Aparentemente, algo estranho aconteceu. Ela era próxima de um dos filhos do casal, mas em algum momento os dois estavam brincando. E ela caiu de uma forma meio errada em cima do braço dele, que acabou quebrando. O casal parecia ter entendido que ela tava querendo machucar o filho deles de propósito. Foi aí que ela voltou de novo pra agência de adoção. Ela foi pra uma outra casa, que também acabou devolvendo ela. E aí, em novembro de 2010, ela foi adotada pelo casal Mike e Christine Bennett. Na época, a Natalia tinha seis anos de idade e o casal já tinha três filhos biológicos, chamados Jacob, Wesley e Ethan. Pra todas as aparências, os Barnet eram uma família unida, feliz e bem abastada. Eles, inclusive, eram até meio celebridades locais, porque um dos filhos deles era, tipo, um gênio. Ai, se alguém derrubar alguma coisa nessa estante... Ah! O que mais que tá caído aqui? Gente... Ele tinha até aparecido em um documentário muito famoso, chamado 60 Minutes. E ele era muito inteligente mesmo, ele manjava muito de física, ele tinha um futuro bem promissor e a família começou a investir nisso. E aí, o Mike e a Christine decidiram adicionar um novo membro da família. Já fazia algum tempo que eles estavam pensando em adotar uma criança. Então, eles entraram em contato com uma agência de adoções. Pra surpresa deles, o processo aconteceu bem rápido em uma agência da Flórida. Depois de algum tempo, o Mike diria que essa agência, logo de primeira, apareceu um pouco sombria. De acordo com ele, a agência entrou em contato, oferecendo que eles ficassem com a Natália. Eles não mencionaram nada sobre a família antiga dela ou sobre os registros que ela tinha anteriormente. Eles só mostraram algumas fotos, um relatório de um médico que ela tinha passado dois anos atrás, quando ela tinha quatro anos de idade, e uma certidão de nascimento crâniana. Além disso, eles foram informados que ela tinha uma forma de nanismo que afetava diretamente o desenvolvimento dos ossos e, consequentemente, o crescimento dela. E ela também sofria de escoliose. Por causa dessas questões de saúde, ela tinha dificuldades de mobilidade. Então, ela andava com uma certa dificuldade, ela sentia muitas dores. E, ao longo da vida dela, ela teria que passar por várias cirurgias. O Mike disse que eles adotaram a Natália porque eles queriam estar com alguém que tinha o risco de nunca ser amado. Na certidão de nascimento crâniana, dizia que ela tinha nascido no dia 4 de setembro de 2003. E aí, a agência disse que eles teriam 24 horas pra decidir se queriam adotá-la ou não. A Christine e o Mike se sentiram um pouco pressionados, mas aí eles discutiram entre a família, com os filhos também, e eles sentiram que seria uma boa ideia, sim, adotá-la. Ele, inclusive, diz que, do nada, ela apareceu na sala, quando eles estavam na agência de adoção, já chamando os dois de papai e mamãe. E, de acordo com ele, cinco minutos antes disso, ela tinha sido devolvida pela família anterior. E eu acho que tudo isso é muito complicado. A Natália, sendo uma criança, de acordo com a certidão de nascimento dela, passar por várias famílias que ficavam devolvendo ela, é uma experiência muito traumática. Com certeza, desenvolveu vários medos nela conforme ela foi crescendo. No começo da adoção, todos os membros da família e a própria Natália alegam que foi tudo bem. Parecia que eles tinham batido de cara, inclusive a Natália acreditava que ela tinha encontrado a família, que ela ia ficar pro resto da vida. Inclusive, logo de cara, ela teve que passar pela primeira cirurgia. De acordo com a Natália, depois dessa cirurgia, as coisas mudaram entre eles, mas, de acordo com a Christine, foi logo na primeira noite que ela notou que tinha algo errado. Isso porque ela foi dar banho na Natália, com seis anos de idade, e aí ela ficou meio chocada. Ela começou a gritar pelo Mike pra ele ir até o banheiro. E quando o Mike foi lá, ele ficou preocupado, achou que poderia ter acontecido alguma coisa grave. E ele encontrou a esposa, chocada, completamente branca, e olhando pra Natália. Ela começou a temer e ela não conseguia falar, então ela pediu pra ele olhar. De acordo com o casal, a Natália tinha pelos como se ela fosse adulta. A Christine também diria, nos próximos dias, que teria encontrado roupas da Natália com vestígios de sangue, o que poderia indicar que ela já tinha passado pelo ciclo menstrual dela. Mas era estranho, porque ela era, afinal, uma criança de seis anos. Apesar desse choque inicial, os dois seguiram com a vida, a Natália interagia com os meninos, eles pareciam tentar recebê-la bem. E aí as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. Em uma viagem da família pra praia, os três meninos foram correndo até o mar. A Natália, que tinha dificuldade de se locomover, pediu pra Christine levá-la no colo até o mar. Só que a Christine tava fazendo outras coisas na hora, pediu pra ela esperar, e a Natália acabou ficando um pouco impaciente. Aí ela simplesmente se levantou e foi correndo até a água. O casal achou aquilo estranho. Afinal, se ela tava precisando de ajuda pra se levantar e ir até o mar, como que ela tinha ido correndo sozinha? Além disso, por mais que ela tivesse nascido na Ucrânia, ela falava inglês perfeitamente, não tinha sotaque, parecia não conseguir entender outras pessoas falando ucraniano. Isso porque a família tinha um amigo da Ucrânia que tentou conversar com ela e ela não entendeu nada. Outros vizinhos e pessoas que entraram em contato com a Natália diziam que ela tinha um vocabulário um tanto quanto sofisticado pra uma criança. Teve até um momento em que tava tendo uma festa na casa da família, e aí a Natália chegou perto dos adultos e falou, tipo, nossa, essas crianças, ninguém merece. E a Christine achou que era algo estranho pra uma outra criança falar. De acordo com o Mike, ela também tinha o hábito de espalhar urina e fezes pela casa, pelas superfícies onde eles passavam. E ela também deixava taxinhas pra cima, na escada, com a intenção de que eles pisassem e se machucassem. E aí as coisas só foram escalando, principalmente depois da cirurgia da Natália. Ela começava a espalhar facas pela casa, em cima da geladeira, na cama dela, em lugares que fosse fácil pra ela segurar. De acordo com o Mike, em uma das noites, ele acordou de madrugada e encontrou a Natália no pé da cama dele, segurando uma faca. Um dos filhos dos Barnet também alegou que não se sentia seguro perto dela. Um detalhe importante é que o Discovery ID lançou agora um documentário sobre a história da Natália. Eu tentei pesquisar, mas acho que ainda não tá disponível aqui no Brasil. Só que pelo trailer a gente consegue perceber que são várias versões diferentes da história. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Teve um dia em que a Christine tava entrando na cozinha e ela pegou a Natália segurando uma xícara de café, que era pra ela, e com a outra mão ela tava com um produto de limpeza, em spray. Ela disse ter visto a Natália colocando aquele produto de limpeza dentro do café. Então ela passou a acreditar que a filha adotiva queria matá-lo. Em um dos trailers do documentário, o Mike diz Eles também comentam que ela tinha o hábito de ler livros peculiares. Um dia ela tava sentada na casa lendo a Bíblia. E quando eles perguntaram por que ela tinha escolhido esse livro, ela disse Pra se livrar desses maus pensamentos. E aí as coisas só vão piorando. O Mike também disse que ela sabia exatamente quais eram os brinquedos favoritos de cada um dos filhos dele. E aí ela pegava esses brinquedos e jogava no meio da rua pra fazer com que eles fossem buscá-los lá e eventualmente serem atropelados. Em uma viagem da família pra fazenda, ela também teria tentado jogar a Christine contra uma cerca elétrica gritando Sua filha da... Eu vou te matar. Você vai morrer. Ele dizia que a ideia dela era parecer uma garotinha pobre e indefesa. Mas que na verdade ela tava fazendo o possível pra causar dor ou dano ou sofrimento mental à família. Em 2012, alguns anos depois da adoção, o casal decidiu que ia internar a Natália em um hospital psiquiátrico, porque chegou nesse ponto. Eles já estavam desconfiando que a Natália não teria a idade que realmente ela tinha ou dizia ter como tava na certidão de nascimento dela. O hospital em que ela foi internada se chamava Laurie Carter House. E de acordo com o Mike, um dos psiquiatras que analisou o caso dela a diagnosticou como sociopata. Outros funcionários do hospital que preferiram não ser identificados e tão como anônimos em um processo judicial, diziam que ela foi liberada depois de fazer comentários sexuais explícitos pra funcionários homens, de forma bem inapropriada. Nesse ponto, os Beren estavam convencidos de que ela era adulta e que a certidão de nascimento tinha sido forjada. Eles dizem também ter feito algumas análises e exames nos ossos da Natália que determinaram que ela não era uma criança de 6 anos, mas que ela teria no mínimo 14. E por conta de tudo isso, eles entraram com uma petição no tribunal pra alterar os registros de nascimento dela. Eles queriam que fosse alegado que ela não tinha crescido sob os cuidados deles. Nesse processo judicial, a gente não tem muito acesso. Eu acredito que os autos estavam sob segredo de justiça. Mas por fim, o juiz determinou, conforme os Bennet pediram, que ela teria nascido em 1989 e não em 2003. Ou seja, naquela época, essa ordem judicial dizia que a Natália tinha 23 anos de idade. E agora, essa era a desculpa perfeita pros Barnet não permitirem que a Natália morasse mais na casa deles visto que eles achavam que estavam sofrendo ameaças de morte e que ela era perigosa. Pela lei, eles são obrigados a morar junto com a Natália até a maioridade dela, que seria de 21 anos. Então, como pelo tribunal ela tinha 23, eles decidiram alugar um apartamento pra que ela morasse sozinha. Eles encontraram um apartamento pra ela morar e pagaram o aluguel durante um ano. Alguns vizinhos que moravam nesse complexo de apartamentos conversaram com algumas pessoas que estavam envolvidas no caso e disseram que ela parecia uma adulta pequena de 20 anos. Eles disseram também que teriam feito amizade com ela, mas perderam a confiança. Os vizinhos mais próximos da Natália, chamados Sue McAllen e Toby, e uma outra mulher chamada Melanie Miles disse que a Natália aparecia na casa deles sem avisar. Também disseram que ficavam preocupados com a forma que ela se comportava com outras pessoas incluindo outras crianças, que parecia meio sexual. O Toby, por exemplo, disse que a Natália comentou um dia que tinha tentado matar a mãe. Inclusive, uma ligação que a Natália teria feito pra polícia foi reproduzida no trailer do documentário. Ela dizia, estou perseguindo um dos meus vizinhos, não quero prejudicá-los. Nesse meio tempo, enquanto rolava toda essa história da Natália, o casal, a Christine e o Mike, começaram a não se dar muito bem. Isso não só pelo caso da Natália, mas também por problemas que eles estavam tendo com os filhos, toda aquela pressão que eles estavam sentindo com o filho prodígio, que eles precisavam dar uma atenção. Então, eles acabaram se divorciando. Ao mesmo tempo, o Jacob, agora, ia frequentar uma escola. Eu não sei se ele já estava na idade de ir pra universidade, ou se ele ia fazer, tipo, um curso relacionado à física. Mas, independente disso, eles decidiram que eles precisavam se mudar pro Canadá pra ele poder fazer essas aulas. E aí, eles falaram, tá, então, Natália, é isso. Estamos indo pro Canadá, a família toda. E você vai ficar por aqui, morando sozinha. Afinal, né, você tem aí seus 23 anos pra mais. Você já sabe se virar, você já é uma adulta. Então, a gente vai deixar o aluguel pago, a gente deixa um pouco de comida. Tem um seguro de saúde. Não seguro de saúde, mas, tipo assim, você vai ter um auxílio médico aí, qualquer coisa. E beleza. Detalhe que lembra que a Natália tem nanismo, né? A casa não estava nem um pouco preparada pra receber ela. Então, ela tinha dificuldade de alcançar todas as superfícies. Era muito difícil pra ela morar sozinha. E isso, gente, é uma questão, independente dela ser maior de idade ou ela ser menor de idade, a partir do momento que uma família adotou ela e sabia das condições de saúde dela, eles têm que auxiliar, eles têm obrigação de auxiliá-la. Eles não podem deixar, independente da pessoa ser adulta ou não, ela sozinha em um ambiente que ela não consegue se virar sozinha. Então, agora, a Natália ficou um ano nesse complexo de apartamentos. Não se sabe exatamente por que ela mudou de lá, mas, aparentemente, alguns vizinhos estavam reclamando. E aí, ela teve que se mudar pra um outro lugar. Ela também queria frequentar uma escola de ensino médio, que era uma escola bem difícil. No próprio site deles, eles dizem que não é pra qualquer pessoa adulta. A pessoa tem que ter, sei lá, uma vontade de aprender, um certo desenvolvimento. Eles fazem vários testes pra você entrar nessa escola. Então, ela queria frequentar esse local. Mas, se ela tivesse a idade que ela realmente falava, de ter nascido em 2003, ela ainda não teria idade suficiente pra frequentar essa escola de ensino médio. Então, essa parte é um pouco controversa. Mas o fato é que ela queria ir pra essa escola. E, indo nessa escola, ela conheceu um outro casal. Esse casal tomou conhecimento das dificuldades da Natália dentro do apartamento dela. Então, eles diziam que, por exemplo, ela não conseguia alcançar o balcão da cozinha e, muito menos, a máquina de lavar. Ela não conseguia cozinhar pra si mesma e ela tinha uma dieta limitada a pizza pra viagem e macarrão instantâneo. E ela também dependia de Vale Refeição. Por conta disso, o Mike e a Christine foram processados por negligência. Isso aconteceu em setembro de 2019. Então, assim, é um pouco complicado, porque eles se mudaram pro Canadá, mais ou menos, em 2013. De 2013 até quando o processo rolou de negligência, a gente não sabe exatamente como a Natália sobreviveu durante esses anos. E aí, o Mike enfrentou acusações como negligência de um dependente, negligência de um dependente causando lesão corporal, negligência de um dependente causando lesão corporal grave e conspiração pra negligenciar um dependente. Ele compareceu no tribunal em outubro de 2022, no ano passado, pra julgamento dele, mas as acusações foram retiradas. E aí, agora que a gente entra pra outra parte da história. A Natália, em 2019, deu uma entrevista pro Dr. Phil. Ela foi nesse programa junto com o casal que acabou adotando ela depois. E é claro que ela desmente toda essa história. Ela fala que nada daquilo aconteceu. E ela tem justificativas pra todos os pontos em que o casal acusava ela. Por exemplo, eles diziam que ela tinha pelos e que ela já tinha um ciclo menstrual. Mas a Natália disse, na época, que ela tinha 16 anos, quando ela foi ao Dr. Phil, que até então ela não tinha ficado menstruada. Ela também disse que se lembrava de ter feito um exame médico pra analisar os ossos dela. Que nesse exame, eles disseram que ela tinha a estrutura óssea normal de uma garota de 8 anos de idade. E não mais de 14, como o casal alegava. Com relação ao café, que diziam que ela tinha colocado produto de limpeza dentro, ela disse que, na verdade, ela tava lutando um pouco pra conseguir pegar o café de cima do balcão, ao mesmo tempo em que ela tava limpando a cozinha. Então, ela tava espirrando o produto pra limpar a cozinha e foi pegar o café pra levar pra Christine. Só que a Christine chegou exatamente na mesma hora em que ela tava com o produto numa mão e o café na outra. Então, eles já acabaram assumindo que ela tava tentando envenená-los. Ela também disse que era mentira toda a história que ela aparecia com facas por todo canto da casa. Inclusive, eles disseram que ela tinha deixado uma faca em cima da geladeira, mas ela nem alcançava em cima da geladeira. Também disse que era mentira que ela apareceu no quarto deles segurando uma faca durante a noite. Com relação à cerca elétrica, ela disse que foi uma viagem na fazenda, realmente, que a Christine pediu pros filhos e pro marido irem na frente e a Natália tinha parado um pouco pra se sentar. Porque eles estavam fazendo uma trilha e ela tava com dor na perna, então ela não conseguia andar muito. E aí, a Christine chegou até ela e falou que ela precisava se levantar, que elas precisavam continuar andando. E aí, ela foi tentar ajudar a Natália a levantar e nisso ela caiu. E as duas não estavam muito longe da cerca elétrica. Então, ela acabou fazendo uma cena como se a Natália estivesse tentando empurrá-la pra ela. Além disso, a gente tem esse casal que acompanhou ela na entrevista com o Dr. Phil. E eles disseram que nunca viram um comportamento estranho na Natália. Que desde que eles viram a situação dela no apartamento, morando sozinha, eles chamaram ela pra visitar a casa deles um dia. Ela já criou uma amizade com os filhos deles ali, que eles viveram por cerca de seis anos, todos juntos. E que ela super abraçou a família, que ela, inclusive, estava presente no nascimento de um dos filhos dos dois. E que ela sempre tratou todos muito bem. A Natália, nessa entrevista com o Dr. Phil, também fica bem emotiva. Ela chora com algumas das acusações. E o próprio Dr. Phil fala que a questão não é a idade que ela tem. Independente dela ser maior de idade ou não, a questão é que eles abandonaram ela, tendo problemas de saúde e que ela precisava de ajuda. De 2014 a 2019, várias agências de adoção investigaram de perto o caso da Natália pra tentar determinar a idade dela de fato. Até pra saber se ela tinha sido abandonada injustamente pelo casal. E aí o que acontece? Existem vídeos na internet de pessoas querendo provar que ela realmente era adulta. Um desses vídeos fala sobre certidões de nascimento ucranianas, que elas são muito facilmente forjadas, que a maioria das pessoas que chega pra adoção, as crianças, eles nem sabem a idade que eles têm. E eles ficam medindo a idade deles de acordo com a altura. Então, por exemplo, se você tem uma criança de 10 anos que tem determinado tamanho, e aí chega uma outra um pouco menor, então ela vai ter 9. E aí, de acordo com essas pessoas, seria super justificável falar que a Natália tinha 6 anos e não a idade que ela realmente tinha? Porque como ela tinha nanismo, ela era menor mesmo. Em dezembro de 2019, depois de toda a polêmica, a mãe biológica dela foi encontrada. O nome dela é Ana Gava. E ela confirmou que a Natália nasceu em 2003. E assim, quando o casal encontrou a Natália, o que ela foi morar por fim, eles perguntaram quantos anos ela tinha. E ela disse que ela tinha 22. E aí, quando perguntaram pra ela por que ela falou, então, que ela era maior de idade, sendo que ela não era, ela disse que foi porque os Barnet falaram, depois daquela ordem judicial, que ela tinha que falar que ela era 14 anos mais velha. As acusações contra a Christine foram retiradas em março de 2023. Agora é pouco. O Michael, depois, no documentário, começou a afirmar que foi a ideia da Christine sozinha deixar a Natália morando lá no apartamento. Ele também alega que a Christine foi cruel com a Natália. A própria Christine não deu entrevistas no documentário. E é muito difícil saber quem tá falando a verdade nessa história. Porque agora que o casal se divorciou, dá pra tentar entender... Entender não, né? Mas dá pra gente pensar que talvez eles queiram se colocar... Tipo assim, que tá um contra o outro. As alegações da Natália nunca foram provadas, as acusações contra ela também não. Por isso, esse é um caso tão polêmico e complicado. As únicas informações que a gente tem são as palavras de cada uma das pessoas envolvidas. Seja qual for o caso, o Michael disse que sentia compaixão pela Natália, apesar dela ter testemunhado contra ele no tribunal. O casal que abrigou a Natália, o Alton e a Cynthia Mendes falaram que não se preocupavam nem um pouco com ela, muito menos de deixar ela perto dos filhos, que ela nunca deu nenhum indício de ser violenta. Outros que conheceram a Natália antes dela morar com os Barnet afirmam que ela não se passava de uma criança inofensiva que foi levada de casa em casa depois de chegar aos Estados Unidos em 2008. Hoje, a Natália é adulta, mas a gente não sabe se ela tem 19 anos ou 33 anos. Eu penso que nessa história, se ela realmente nasceu em 2003, imagina o absurdo uma família deixar uma criança de 8 anos morando sozinha em um apartamento. Se ela realmente for mais velha e tá armando esse esquema, eu fico pensando a troco do quê? Até porque todos os registros que estavam na adoção eram registros do governo, de outras pessoas que colocaram ela lá e não ela. E essa história se torna ainda mais polêmica porque ela apareceu, ela surgiu, começou, na verdade, logo depois que o filme A Orphan já tinha saído. Muitas pessoas têm uma teoria que, na verdade, o casal estava muito preocupado com o filho prodígio que precisava ir pra universidade e os outros filhos também. E quando perceberam que agora eles estavam com uma garota que ia demandar várias cirurgias e algum cuidado médico especial, eles sabiam que eles não iam poder ficar viajando tanto e não iam poder acompanhar tanto os outros filhos, daí eles decidiram que não queriam mais ela e inventaram uma história. Mas também há quem diga que viu o comportamento estranho da Natália, que ela ficava observando os vizinhos durante a noite, perseguindo eles. A ligação pra polícia também, a gente não tem como saber se é verdade, se é mentira, se ela realmente tinha alguma coisa estranha. Mas, enfim, esse é o caso de hoje. Provavelmente, quando sair o documentário aqui no Brasil, a gente vai ter mais informações, mas é isso que eu consegui encontrar na internet. Então, quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que ela estava mentindo que ela é a Orphan da Vida Real ou se, na verdade, eram pais negligentes que só queriam se livrar do que eles achavam que era um fardo. Enfim, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho